Em relação a Rubem e Maria Helena, ela nunca traiu você, Lázaro. Ricardo Miranda é seu filho legítimo. Meu bem, meu mal, penúltimo capítulo, nesta quinta, em Vale a Pena Ver de Novo. Contar para as mulheres uma verdade sobre os homens. Eles gostam de variar a comida. Por isso, Arisco está apresentando tarantela à latinha em oito sabores. Oito. Um tremendo sucesso. Tarantela ao suco, com azeitona, pimentão, parmesão e até um tricampeão de Fórmula 1, consegue abrir. Você vai variar e se não gostar, me avisa que eu gosto. Tarantela na latinha da Arisco. O Ministério da Saúde adverte que fumar pode causar doenças do coração e derrame cerebral. Não importa onde você esteja. Não importa o que você faça. Estamos aqui para que você aproveite o máximo. Para que você viva a vida como quiser. Porque com a American Express, você pode mais. Com um novo sistema de aplicação, Formix mata as formigas e extermina o formigueiro. Sem sujar a sua casa. Sem causar riscos para a sua família e para o meio ambiente. Quando o Formix aparece, as formigas desaparecem. Zero! Chamou o sargento Tainha? Não. É que eu acabei de ver na TV que a rede Ford lançou o plano zero de entrada. Tem fiesta com zero de entrada, 36 de 472. Não é uma maravilha, Zero? Com zero de entrada, sargento. Plano zero de entrada. Reúna a tropa e venha correndo aproveitar. Um homem, prisioneiro de uma terrível maldição. Espalhando o terror. A nossa viagem começou. O Mistério de Candyman 2. Filme inédito. Nesta segunda, em tela quente. Oferecimento Sharp. Seu televisor já era. Novos televisores Sharp. Esta marca pensa. Não estou mais preso. Isso é uma grande alegria para a sua família. E assim como estaria, chakau. Em treinamento Narصular. Obrigado.